Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fabrícia e estou aqui hoje para dar início a uma série de videoaulas sobre o projeto Embaixadores do Futuro. Para começar, a gente vai tratar um pouquinho sobre o conceito de diplomacia e falar sobre as relações diplomáticas. Esse projeto, desenvolvido lá nas escolas, agora poderá ser expandido por meio das nossas videoaulas. Então, para começarmos, eu vou pedir para que vocês façam a higiene das mãos. Vocês sabem que é muito importante a gente respeitar as medidas sanitárias neste momento, não é mesmo? E além disso, eu vou dar um tempinho para que vocês possam também separar alguns materiais, para anotar informações que vocês achem importantes, as quais nós iremos trazendo ao longo da nossa videoaula. Então, você pode pegar um caderno, uma caneta, um lápis, uma folha. E se você tiver à sua disposição um smartphone, um computador, um tablet, fique à vontade também. A ideia é ter algum recurso para que você possa anotar algumas informações ao longo da aula. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O projeto Embaixadores do Futuro integra o Programa de Diplomacia Cultural da Assessoria de Relações Internacionais de Curitiba, a ARIN. Ele é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Programa Linhas do Conhecimento. E tem por objetivo propor ações que trabalhem o conceito de diplomacia, cidadania e que contribuam para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. As ações são desenvolvidas também a partir dos princípios da Carta das Cidades Educadoras, da qual Curitiba é signatária. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse projeto na sua escola. Alguns estudantes do sexto ao longo ano participam por representatividade, sendo os Embaixadores do Futuro. Esse grupo já teve a oportunidade de participar de diferentes ações. Por exemplo, eventos culturais, visitas a consulados, embaixadas e aulas de campo em museus, memoriais e outros espaços destinados à apropriação cultural. E agora, com as videoaulas, a ideia é expandir essa proposta, permitindo que mais estudantes possam discutir, refletir sobre questões diplomáticas. Então, vamos lá? Olha só! Para começar, eu gostaria que vocês observassem essas imagens. Você saberia dizer quem são essas personalidades e o que elas têm em comum? A Angelina Jolie e o Kaká são embaixadores da Boa Vontade da ONU, a Organização das Nações Unidas. A personagem Mônica é embaixadora da Unicef. E o senhor Akira Yamada é o embaixador do Japão aqui no Brasil. Mas o que significa ser um embaixador ou uma embaixadora? E por que essas pessoas foram escolhidas para essa tarefa? Bom, a ONU é um órgão intergovernamental criado para promover a cooperação internacional. Para isso, são escolhidos atletas, cantores e outras celebridades com representações como representantes especiais. Essas personalidades são escolhidas não só pela fama que possuem, mas principalmente pela credibilidade que têm perante seu público e pela disposição que demonstram para trabalhar em prol da humanidade. Agora, observem essa imagem. Vocês já viram essa foto? Conhecem esse lugar? Ele não fica em Curitiba, mas fica aqui no Brasil. Vou dar uma dica para vocês. Fica nesta cidade aqui. Acertou quem disse que fica na capital do Brasil, em Brasília. Mas vocês sabem o nome desse espaço? Esse é o Palácio Itamaraty. Ele foi projetado pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer, o mesmo arquiteto do nosso Museu do Olho. Ele foi inaugurado em 1970 e é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Ele foi concebido para ser o edifício que serviria ao propósito de apresentar o Brasil aos visitantes estrangeiros. A ideia de Niemeyer era construir um edifício onde visitantes estrangeiros pudessem ser recepcionados e mostrar um pouquinho do Brasil. Por isso, foi usada apenas matéria-prima nacional na sua construção. Além disso, as salas, salões e outros ambientes do Itamaraty são enfeitados, decorados até hoje com obras de artistas nascidos no Brasil ou que se naturalizaram aqui. Antigamente, a sede do Ministério das Relações Exteriores era no Rio de Janeiro, no município de Itamaraty, em uma propriedade que pertencia ao Barão de Itamaraty. De tanto chamar aquele local, aquele espaço pelo título dado ao Barão, esse acabou se tornando o nome oficial. E ações diplomáticas hoje são tomadas nesse local. Mas o que é diplomacia? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer uma pesquisa. Se alguém aí tiver acesso à internet, aproveita para consultar e buscar alguma definição para esse termo diplomacia. A gente já volta para conferir. Se você não tiver como pesquisar, não tem problema. A gente já retoma juntos e vamos chegar a uma conclusão. Vamos lá. Vamos assim... Vamos... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E então, qual definição você encontrou para o termo diplomacia? Acompanhem comigo. Olha só, diplomacia é a ciência que trata das relações e dos interesses internacionais entre estados. Mais uma definição, atividade que envolve relações internacionais, por meio de governantes, de embaixadas em outro país ou de qualquer outro órgão internacional. E uma última definição aqui, diplomacia é a arte de preservar os direitos e interesses do Estado em uma negociação com governos estrangeiros. E qual a importância da diplomacia no mundo em que vivemos? Hoje, presenciamos muitos conflitos ao redor do mundo. Guerras acontecem por vários motivos, como posse de território ou divergências religiosas. A cooperação entre os países e suas populações requer muito esforço e atenção por parte dos representantes mundiais, que devem estar muito bem preparados para argumentar em defesa de seus países, dos seus cidadãos e, principalmente, da paz mundial. Há muito tempo, os povos se comunicam e, com o chamado mundo globalizado, essa comunicação tem se tornado mais rápida, dinâmica e diversificada. Estamos aqui no Brasil e acontece um fato na Europa, em poucos minutos essa informação é disparada e chega até nós. É praticamente impossível que um país ou uma cidade exista sem ter sofrido influência ou sem ter influenciado a vida e a rotina dos outros países ou povos. E aqui em Curitiba não é diferente. Vou mostrar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho como isso acontece por aqui. Meu nome é Rodolfo Zanin Veijó, responsável por fazer as tarefas de diplomacia da cidade. Apesar de ser uma cidade, Curitiba também exerce a função diplomática e, através de diversos acordos internacionais, estabelece um intercâmbio muito positivo com diversos países, com diversas nações, com diversos órgãos internacionais. Portanto, não é apenas um país que pode levar adiante a tarefa das relações internacionais. É cada vez mais comum que as cidades também desempenhem um papel de relações internacionais. E é isso que eu vou contar para você nos próximos minutos. Bom, nós estamos aqui no Palácio 29 de Março, sede do Executivo Público Municipal de Curitiba. E nesse palácio nós estamos no Salão Nobre, que é uma das áreas onde nós recebemos as autoridades internacionais que visitam a cidade de Curitiba e estabelecem conosco relações internacionais. Nesse salão nós recebemos embaixadores, que são os representantes máximos dos seus países, mas recebemos também os cônsules, que são os representantes regionais e locais. Esses cônsules trabalham conosco em parceria, uma parceria muito produtiva, para levar adiante algumas tarefas, como eu já mencionei. E a cidade de Curitiba, por ser uma cidade que tem um histórico muito grande e é conhecida internacionalmente, atrai uma série de parceiros internacionais para estabelecerem atividades de intercâmbio. Intercâmbio, por exemplo, na área de planejamento urbano, através do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o EPUC, mas também na área de meio ambiente, na área educacional, como temos visto, na área de saúde e em diversas áreas, acordos internacionais. E esses acordos incluem, por exemplo, acordos de cooperação, acordos, por exemplo, com a Embaixada da Itália, e diversos outros acordos que os países nos procuram para realizar. E o objetivo de tudo isso qual é? É conectar a cidade de Curitiba com todo o planeta, para que tudo aquilo que acontece lá fora seja também ofertado para o cidadão, em forma de ações e serviços que tragam mais qualidade de vida para a população. Curitiba hoje tem cerca de 35 consulados estabelecidos em seus domínios territoriais, e esses consulados se dividem em duas categorias. Temos os consulados honorários e os consulados de carreira. Eles podem representar a cidade de Curitiba ou Paraná, mas também estados vizinhos, como, por exemplo, Santa Catarina. Isso é muito comum que ocorra. Então, em Curitiba, nós temos os consulados de carreira da Itália, do Japão, da Polônia, de Portugal, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Curitiba também é uma cidade que tem o elemento internacional muito presente dentro da sua identidade, pois é composta, desde a sua formação, por diversos povos europeus e africanos, e povos de todo o mundo, da Ásia, diversas nações do mundo que compõem a matriz cultural que é a identidade de Curitiba. Povos como, por exemplo, o povo polonês, o povo alemão, o povo africano, em suas diversas nações, o povo ucraniano, os japoneses, todos eles formaram aquilo que nós somos. E você pode observar essa história de Curitiba em diversos pontos da nossa cidade. Você deve ter visto já, por exemplo, o portal polonês, o portal italiano, a Praça da Ucrânia, o memorial africano na cidade de Curitiba, e todos esses pontos estão aqui para nos lembrar. Nos lembrar que somos aquilo que é a nossa sociedade hoje, mas somos também o resultado, uma série de esforços feitos pelos nossos ancestrais que colonizaram e tornaram Curitiba aquilo que ela é. Espero ter ajudado um pouco vocês a compreender esta visão internacional de Curitiba e convido você a escrever os próximos capítulos, escrever as próximas histórias das relações internacionais de Curitiba, exercendo não o papel apenas de aluno, mas também o papel de diplomata cidadão. É isso que eu gostaria de dizer para vocês e até uma próxima. Como pudemos acompanhar na fala do senhor Rodolfo, conectar Curitiba com o mundo trouxe e traz muitos ganhos para a população que aqui reside. Quando falamos em relações internacionais, em diplomacia, estamos falando em acordos de cooperação entre os países ou entre as cidades. Esses acordos podem acontecer em diversas áreas, por exemplo, na economia, na pesquisa, na educação, no meio ambiente, na cultura e em tantas outras. Estas parcerias são tão importantes que atualmente fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. Veja só. Nós temos aqui o Objetivo 17, que diz Um clássico exemplo disso, então, são esses acordos internacionais para evitar o desmatamento, reduzir a emissão de gases poluentes, entre tantos outros fatos. E nesse contexto, relações diplomáticas que prezem pelo diálogo e pelo bem comum são essenciais. Mas agora você pode estar se perguntando, qual a diferença entre diplomata, embaixador e cônsul? Sabemos que eles são personagens fundamentais nesta conexão entre países. Então, observe o quadro comparativo para compreender onde atua cada um deles. Veja lá. Diplomata. No Brasil, os diplomatas são funcionários concursados do Ministério das Relações Exteriores. Então, se você deseja ir futuramente se tornar um diplomata, você vai precisar estudar bastante e depois prestar um concurso público para poder desempenhar essa função. Como diplomata, a pessoa vai poder trabalhar tanto em Brasília quanto nas embaixadas e consulados brasileiros em nações estrangeiras. Após uma longa carreira como diplomata, é possível exercer as funções de embaixador ou de cônsul. Continuando ali no nosso quadro, um embaixador ou uma embaixadora é o mais alto representante do governo em um país estrangeiro. Para que um diplomata, então, ocupe essa função de embaixador, ele precisa ser nomeado pelo presidente da república. E, enfim, a função ali de cônsul ou consuleza, né? Então, esse é o profissional responsável pela ponte entre o país de origem e a comunidade local. Dentro do posto, também são chamados de consulis adjuntos e vice-cônsules os funcionários responsáveis diretamente pelas atividades consulares. O Brasil tem diversas embaixadas e consulados de países com os quais se relacionam. Mas qual é realmente a diferença entre um lugar e outro? É muito simples. Olha só. A embaixada lida com as relações entre dois estados. Isto é, a embaixada trata dos assuntos relacionados entre os países. Cada país tem apenas uma embaixada de cada nação parceira, sempre na capital do país. No nosso caso, Brasília. Então, Brasília abriga 135 embaixadas. Ali são tratados assuntos como política externa, direitos humanos, economia e cultura. Já o consulado trata das relações entre o Estado. Então, entre o país estrangeiro e o povo. O povo brasileiro e estrangeiro. Os consulados podem ter diferentes postos dentro de um mesmo país. E eles prestam serviços a civis, conterrâneos e estrangeiros. Então, são emitidos alguns documentos, por exemplo, passaporte, vistos, certidões de nascimento, entre outros serviços que são ofertados. Não há limite de consulados para cada país. E cada um tem o seu consul. Vocês sabiam que aqui em Curitiba nós temos mais de 30 consulados? Essa lista que vocês estão vendo aqui na tela são de países ou regiões que têm um consulado instalado em território curitibano. Então, olha só, alguns exemplos aqui. Alemanha, Argentina, Chile, Dinamarca, Itália, Japão, Polônia, Portugal. E por falar em Portugal, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre como acontece na prática essa carreira diplomática, nós vamos assistir agora um vídeo da Vice-Consul de Portugal em Curitiba, a Senhora Suzana Pereira. No vídeo, ela fala um pouco sobre a função que ela exerce aqui em Curitiba, representando Portugal. Olá, sou a Suzana Pereira, Vice-Consul de Portugal em Curitiba. Represente Portugal nos estados do Paraná e Santa Catarina. O Vice-Consulado de Portugal em Curitiba é um dos vários postos consulares portugueses presentes no Brasil. Temos a Embaixada de Portugal em Brasília, onde o Sr. Embaixador é o representante máximo de Portugal junto do governo brasileiro e temos uma série de postos consulares espalhados por todo o país. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belém, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. É uma vasta rede consular a maior que Portugal tem num país estrangeiro. E por que será? Porque a relação com o Brasil é muito importante para os portugueses, porque o Brasil é um país muito grande e porque há muitos portugueses a viver no Brasil. Como sabem, há laços muito estreitos entre os nossos dois países, laços históricos, culturais e um muito importante que é a língua portuguesa. O facto de falarmos a mesma língua aproxima-nos muito e faz com que muitos portugueses tenham vindo e continuem a vir viver para o Brasil e, ao contrário, faz com que muitos brasileiros vão viver para Portugal. O que é o trabalho consular? Prestamos assistência aos cidadãos portugueses que vivem no Paraná e em Santa Catarina. Atendemos os cidadãos em Curitiba e, três vezes por ano, vamos a Maringá e a Londrina, onde existem grandes comunidades portuguesas, vários descendentes de imigrantes que vieram de Portugal no início do século XX e ajudaram a construir essas cidades. Estas idas a outras cidades para fazer atendimento chamam-se permanências consulares. Mas o que é que nós fazemos concretamente pelos cidadãos portugueses? Processamos documentos de identificação, como o cartão de cidadão, que é o equivalente ao RG aqui no Brasil, documentos de viagem, como o passaporte e outro tipo de documentos, como, por exemplo, certidões, certificados, procurações, que as pessoas precisam por diversas razões. Estes documentos portugueses só podem ser obtidos em Portugal ou nos consulados. Também prestamos assistência aos portugueses em situação de emergência. Por exemplo, a pandemia apanhou muitos portugueses em viagem no Brasil que ficaram retidos e tivemos que ajudá-los a regressar a Portugal. Também prestamos serviços a cidadãos brasileiros em certas matérias e uma das mais importantes é a emissão de vistos que permitem viajar para Portugal. Uma categoria de vistos muito importante são os vistos de estudo. Hoje em dia há muitos estudantes brasileiros nas universidades portuguesas porque um fator muito atrativo é falarmos a mesma língua. Para um brasileiro, estudar num país europeu pode ser uma experiência muito positiva e estudar num país europeu com a mesma língua torna ainda mais atrativa esta experiência. O trabalho com o SOAR tem ainda outra dimensão que é a divulgação de Portugal e da cultura portuguesa noutros países. Por isso, habilidades como esta de poder falar aos estudantes de Curitiba é muito importante pois permite-lhe falar de Portugal. Nós temos uma página no Facebook onde divulgamos informações sobre o país, sobre cultura, monumentos, música, escritores, gastronomia, de tudo um pouco para dar a conhecer como é Portugal nos dias 2. Se tiverem interesse podem seguir a nossa página que é Portugal em Curitiba. Viram a importância do consulado? Um exemplo citado pela senhora Suzana foi a assistência dada aos cidadãos portugueses que estavam em viagem ao Brasil no início da pandemia. O consulado os ajudou no regresso a Portugal. Ah, e vocês perceberam o sotaque dela? É diferente do nosso, não é? É o sotaque de português de Portugal. E por falar em Portugal, vamos agora conhecer a história de Aristides de Souza Mendes, um consul português que nasceu em 1885. Convido vocês a assistirem comigo mais um trecho do vídeo com a vice-consul de Portugal em Curitiba, a senhora Suzana Pereira. Nessa parte, ela fala um pouquinho sobre esse consul que teve uma passagem por Curitiba e que durante sua trajetória profissional quebrou algumas regras para fazer o bem. Já expliquei o que é o trabalho consular e o que faz um consul. Agora gostaria de falar um pouco sobre um consul que esteve colocado em Curitiba há 100 anos e que se tornou célebre durante a Segunda Guerra Mundial. Esse consul, chamava-se Aristides de Souza Mendes, nasceu na Beira Alta, em Portugal, a 19 de julho de 1885, há 135 anos. Formou-se em direito e ingressou na carreira diplomática no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. Em 1918, Aristides de Souza Mendes tinha então 33 anos e foi consul aqui em Curitiba. Mas em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, ele era consul de Portugal em Bordeus, em França. Paris e toda a França tinham sido ocupados pelos nazis da Alemanha, que perseguiam os judeus e muitas outras pessoas que não se encaixavam no ideal nazi da raça ariana. Milhares chegaram a Bordeus e Aristides de Souza Mendes concedeu-lhes vistos para entrarem em Portugal, que foi um dos poucos países que se manteve neutro durante a Segunda Guerra Mundial. Desses milhares de pessoas, alguns ficaram em Portugal, outros seguiram viagem para os Estados Unidos na América, para o Brasil e outros países onde puderam então viver em segurança. Mas a questão é que Aristides de Souza Mendes, para poder conceder estes vistos para salvar vidas, teve que desobedecer às ordens do governo português. Portugal vivia então num regime de ditadura que não autorizou a emissão dos vistos que ele assinou em Bordeus. Concedeu milhares de vistos, salvou milhares de vidas, mas sacrificou a sua carreira. Teve um processo disciplinar e teve que abandonar a carreira diplomática e morreu na miséria em 1954. Só em 1986 foi simbolicamente reintegrado na carreira diplomática e condecorado a título póstumo pelo seu feito valoroso. Pôs a vida humana acima de tudo, desobedeceu ao seu governo sacrificando a sua posição, mas mostrou-nos a todos que há valores dos quais não podemos abdicar e não há valor maior do que a vida. O Museu do Holocausto de Curitiba, que mantém viva a memória do que significou o desrespeito dos nazis pela vida dos outros só porque são diferentes, tem previsto uma homenagem a Aristides Sousa Mendes. Também está disponível no YouTube o filme completo que se chama O Cónsul de Bordelos, que podem ver para conhecer melhor a vida deste herói português. Um exemplo para todos nós. Aristides de Sousa Mendes nasceu em Portugal e em 1910 iniciou a sua carreira diplomática. Naquela época ele foi designado para atuar em Curitiba, mas ficou aqui por um curto período. Algum tempo depois, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, ele foi transferido para atuar como consul português na França. Vamos relembrar alguns fatos importantes da Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945. O governo de Portugal declarou neutralidade na guerra. Portugal não ficou de nenhum lado. E naquele contexto, a perseguição nazista foi responsável pelo Holocausto, que matou cerca de 6 milhões de judeus por razões políticas, sociais ou raciais. Ou seja, as pessoas eram mortas quando consideradas pelos nazistas fora do ideal de ser humano deles. Em 1939, o governo português, a fim de se manter o mais neutro possível quanto à guerra, emitiu um documento, a circular 14, proibindo a emissão de vistos de entrada de refugiados da guerra em Portugal. Essa circular dizia o seguinte. Ao abrigo do disposto no artigo 701 do Regulamento Consular, fica proibido aos cônsules de quarta classe conceder passaportes ou vistos consulares sem prévia consulta à Secretaria de Estado. No entanto, mesmo com essa circular, Aristides Souza Mendes começou a receber diariamente às portas do consulado onde atuava centenas de refugiados, desesperados solicitando vistos para que pudessem ir para Portugal. O consul então tomou uma decisão. Ele iria emitir vistos sem distinção de raça ou religião. O governo português descobriu que ele estava liberando vistos para que as pessoas pudessem entrar em Portugal e a partir dali escolhessem outros lugares para se refugiar. Então, em 4 de julho de 1940, o governo português entrou com um processo disciplinar contra o consul. Após o processo sofrido, Aristides continuou liberando vistos e isso fez com que em outubro do mesmo ano ele fosse condenado à inatividade, ou seja, ele estava proibido de ser consul. Vocês devem estar se perguntando, por que o consul Aristides, mesmo sendo advertido várias vezes pelo governo português, continuou a liberar vistos e colocou sua carreira em risco? Para entender um pouco mais sobre essa história, convido vocês a assistirem comigo mais um vídeo. meu nome é Erton Coifor, eu pertenço ao Departamento Cultural do Centro Israelita do Paraná e eu estou engajado na nossa campanha de homenagem ao Aristides Souza Mendes. Eu nunca tinha ouvido falar em Aristides de São José Mendes, até pouco tempo atrás. Eu e eu acho que quase todas as pessoas que eu conheço não tinham uma reabilitação moderna da memória do Aristides. Eu fui ler um livro chamado Um Homem Bom, que eu ganhei e era um livro que foi escrito por um escritor português que vive hoje no Canadá, o Rui Afonso. Então, por ali, lendo sobre Aristides Souza Mendes, em primeiro lugar eu descobri que ele foi o vice consul português em Curitiba em 1918 e 1919 e uma filha dele nasceu aqui em Curitiba e depois ele foi consul em outros lugares do Brasil. Então, o Aristides começou a carreira diplomática dele realmente lá embaixo, não teve privilégio nenhum e ele foi crescendo de importância gradativamente. E essa história que tornou ele conhecido, onde ele fez a ação que o tornaria famoso, foi na França. Quando os alemães invadiram a França e é aqui que começa a nossa história. Aqui, em 16 de junho de 1940, que Aristides tomou a grande decisão dele. Todos os refugiados, todo mundo que fugia do nazismo, não eram só os judeus. O Aristides salvou 30 mil pessoas. Das 30 mil pessoas, 10 mil eram judeus. Aristides via esse pessoal acampado em volta do consulado português, desesperados, precisando sair da França e não conseguindo. E ele, vendo aquelas famílias inteiras, houve um consul até que salvou mais gente do que o Aristides, que era o Vallenberg. Só que Vallenberg, ele contou com o apoio de toda a equipe diplomática sueca. E o Aristides foi, ele sozinho, ele que peitou as ordens de Salazar de não dar visto aos judeus. Mas o Aristides, em, deixa eu ver que data, 16 de junho de 1940, depois de passar mal na cama, suando, ele tomou uma decisão. Ele ia salvar essas pessoas. E dizem que ele deu vistos em todo o papel que ele encontrava. Em todo o papel ele dava vistos e carimbava. Com isso, os judeus que estavam na França, eles atravessassem a fronteira da França com a Espanha e da Espanha para Portugal. E eles entravam em Portugal. Na maior parte das vezes eles não ficavam em Portugal. Portugal era simplesmente o local de onde eles podiam partir para outros países, em especial para a América. E não era só Estados Unidos. A Argentina, o Brasil, países sul-americanos em geral, que deram guarida, sim, a esses judeus que estavam fugindo de lá. E o governo português já tinha advertido ele, já tinha chamado a atenção dele, foi ameaçado pelo governo português de perder o cargo e como acabou perdendo mesmo e sendo chamado de volta a Portugal. Ele sofreu lá um processo administrativo. Ele foi destituído do posto dele, foi perder o direito ao salário do salário dele. Os filhos dele não conseguiram mais, na idade adulta, um emprego público em Portugal. O que, realmente, a extensão do que ele fez, só foi conhecido muitos anos depois. O Aristides dizia, eu prefiro estar com Deus contra os homens do que, ao contrário, estar com os homens contra Deus. E ele peitou a lei dos homens. E então, gostaram do vídeo? O senhor Aristides foi realmente um exemplo de luta contra a discriminação e de afirmação de valores de liberdade e solidariedade, não é mesmo? Aristides de Sousa Mendes salvou mais de 30 mil pessoas refugiadas da guerra. E como vimos no vídeo, fez isso sozinho, sem ajuda de nenhuma autoridade. O reconhecimento veio após a sua morte. Hoje, ele recebe homenagens pelo mundo. Tem livros e filmes que contam sua história e seus feitos em prol da humanidade. Então, deixo aqui como sugestão que você também possa pesquisar e se aprofundar e conhecer um pouquinho mais sobre a história do cônsul Aristides. E olha só, vocês tomaram nota de algumas informações durante a nossa aula, né? Porque agora eu vou propor para vocês algumas atividades para a gente poder sistematizar e elaborar um pouquinho melhor aí o nosso conhecimento sobre essa questão de diplomacia, de consulados, de embaixadas e desses tratados de relações internacionais. Observem essa frase aqui, ó. É preciso fazer o bem sem olhar a quem. Nós escutamos muito essa frase no nosso dia a dia, não é mesmo? E durante a nossa aula de hoje tivemos um grande exemplo disso. Mas e você? Quais têm sido as suas atitudes mais positivas? Não é preciso ser um diplomata para fazer o bem. Você pode fazer o bem na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Então vamos lá. A proposta é a seguinte. Anote esta frase e pense nas suas atitudes. Faça uma lista de atitudes suas que você considera que tenham sido importantes para outras pessoas. Vou dar um tempinho para essa reflexão. Apoio 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 Se inscreva no canal. E aí, como é que ficou a sua lista? Grande? Pequena? Não tem problema. Nunca é tarde para mudar. Estabeleça sua meta e vamos lá. Faça uma outra lista agora com o que você deseja fazer para ajudar alguém. E quando a gente fala em ajudar, pode ser com gestos, com palavras, uma ajudinha nas tarefas de casa. Vamos aprimorar aí as nossas atitudes positivas, certo? E trago agora mais uma sugestão de atividade. Olha só, agora a gente vai ter um quiz. Então você vai poder consultar as suas anotações a partir do que nós falamos aqui durante a videoaula e buscar encontrar essas respostas. Vamos lá? São perguntinhas simples, tá? Então olha só, a primeira delas. Onde está localizada a sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil? Em São Paulo? Em Brasília? Ou em Curitiba? Um tempinho rápido aí para vocês encontrarem a resposta. E aí E aí E aí Você sabe a resposta? Essa estava fácil, né? Então o Ministério das Relações Exteriores do Brasil está localizado na capital do nosso país, em Brasília. Próxima pergunta aqui do nosso quiz. Vamos lá. Qual é o nome do prédio onde está localizada a sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil? Palácio Itamaraty, Palácio Alvorada ou Palácio Buriti? Palácio Itamaraty, Palácio Itamaraty. Palácio Itamaraty, Palácio Itamaraty, Palácio Itamaraty. Então olha só, como nós vimos na nossa aula de hoje, o prédio onde está localizada a sede do Ministério das Relações Exteriores é o Palácio Itamaraty. Como nós vimos ao longo da aula, esse prédio foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, né? O nosso conhecido arquiteto aqui do Museu do Olho. Próxima pergunta. Agora você vai me dizer se essa definição se refere a uma embaixada ou a um consulado. Então olha só, esse espaço lida com as relações entre dois estados, isto é, trata dos assuntos relacionados entre os países. Cada país tem apenas uma de cada na sua nação parceira e esse espaço está sempre localizado na capital. E aí, é uma embaixada ou é um consulado? Então, vamos lá. Então olha só, conferindo a resposta, essa definição se refere a uma embaixada. Mais uma perguntinha. Agora a ideia é que vocês possam encontrar aqui o que se refere a um diplomata, o que se refere a função de um embaixador e qual é a definição para um consul. Então vamos lá. Na nossa primeira coluna. No Brasil, são funcionários concursados do Ministério das Relações Exteriores. Pode trabalhar tanto em Brasília quanto nas embaixadas e consulados brasileiros em nações estrangeiras. Será que aqui é uma definição para um diplomata, para um embaixador ou para um consul? Na coluna do meio, é o mais alto representante do governo em um país estrangeiro. Precisa ser nomeado pelo presidente da república. Será que é o consul? Será que é o embaixador? E na nossa última coluna, é responsável pela ponte entre o seu país de origem e a comunidade local. Então, registre aí qual é a resposta para cada uma dessas colunas. Legenda Adriana Zanotto Confirindo então as respostas. Olha só, se você anotou, acompanhou direitinho a nossa videoaula, acredito que você tenha acertado. Então, o diplomata é sim esse funcionário aqui concursado que pode trabalhar tanto lá no Ministério das Relações Exteriores quanto também ocupar cargos em outras embaixadas e consulados em outros países, em nações parceiras aqui do Brasil. Na coluna do meio, nós tínhamos aqui então a definição para o cargo de embaixador, de embaixadora, né? Que é o mais alto representante do governo em um país estrangeiro e é nomeado pelo presidente da república. Na coluna final então, nós tínhamos aqui a definição para o cargo de consul ou consulesa, que é esse profissional responsável pela ponte entre o seu país de origem e a comunidade local. Para fechar então o nosso quiz, eu trouxe aqui mais uma definição então para vocês descobrirem se trata-se de uma embaixada ou de um consulado. Agora já está fácil, né? Mas vamos lá, olha só, esse espaço trata das relações entre o Estado, então entre um país estrangeiro e o povo, o povo brasileiro ou o povo estrangeiro daquele país. Podem ter diferentes postos dentro de um mesmo país e esse espaço ele presta serviços a civis, conterrâneos e estrangeiros. E aí, é uma embaixada ou é um consulado? Então, vamos lá, olha só. Conferindo então, olha só, essa definição aqui refere-se então ao espaço do consulado. Pessoal, chegamos ao final dessa primeira videoaula sobre os embaixadores do futuro, trazendo algumas informações aí sobre esse contexto da diplomacia. E a partir de agora, nós teremos uma série de videoaulas que vão abordar justamente essas relações diplomáticas do Brasil com outros países e contextualizando aqui um pouquinho com a nossa cidade de Curitiba também. Então, muito obrigada pela presença de vocês aí, por terem acompanhado essa proposta e até a próxima.